A gente tá com o outro palco, né? Se tiveram pra ser auê, fazer bagunça Não sei nem como que é, mas eu quero fazer Vai ser Vai ser a lada, vai ser o baixo Vai ser o baixo É a gente tá lá 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 É só daqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.